Vamos lá galera, chegou a hora da gente fazer o Guia da Platina de Star Wars Battlefront 2. Esse jogo, agora aqui em 2019, está muito bom, está muito divertido, apesar de toda a controvérsia que teve no lançamento, aquele lance de microtransações, de você ter que jogar muito para liberar os heróis, esquece. O jogo está recebendo atualização, tem eventos de XP duplo e às vezes triplos, novos modos de jogo estão sendo adicionados e está valendo muito a pena você pegar esse game aqui, pelo preço, pela diversão e pela qualidade. Bora entender tudo o que você precisa fazer para platinar esse jogo da maneira mais rápida e fácil. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como o jogo está dividido. A gente tem aqui o multiplayer, a campanha e o arcade. Na campanha, a gente tem a história principal e tem aqui a DLC Ressurreição. Importante lembrar que essa DLC é gratuita, não precisa se preocupar. Então, aqui na história principal, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze missões na campanha principal. Alguma dessas missões, vocês podem reparar nessas bolinhas brancas, elas têm coletáveis. Preciso pegar todos eles para desbloquear algum troféu? Não, não se preocupe. É só você jogar a campanha, cada uma dessas missões tem um troféu e alguma dessas missões a gente consegue abrir alguns troféus específicos que eu já vou falar mais para frente. Na DLC Ressurreição, o que a gente tem? A gente tem apenas três missões e nenhum coletável. No multiplayer, a gente tem o modo Heróis e Vilões, Assalto e Operações. Vamos começar por aqui. Caçada dos Ewoks, Extração e Batalha. Em Assalto, você tem Ataque, Ataque com Caças Estelares e Ataque Galáctico. Heróis e Vilões. Você tem o Confronto, que são um time de dois contra dois. Heróis versus Vilões, que são quatro contra quatro. E Combate de Caças Estelares, que são quatro contra quatro também. O novo modo de jogo, que é Supremacia da Capital, ele só é acessado através dessa página principal aqui, Início. Você não consegue acessar esse novo modo por nenhum desses menus aqui, tá? Você tem esse modo aqui, Arcade, onde você consegue jogar solo e desenvolver cenários de batalha personalizado ou os cenários já pré-estabelecidos, dividido em lado da luz e lado sombrio. Então você tem aqui oito cenários de cada lado, que também eu vou falar isso mais pra frente. E três graus de dificuldade pra cada um desses cenários. No personalizado, você pode fazer o que você quiser com os modificadores. E aqui você tem um tutorialzinho básico. Você pode fazer um co-op local nesse jogo, mas você não consegue fazer um co-op online. Isso ficou bem ruim. E você tem aqui esse modo versus, que também você pode personalizar ou jogar o cenário de batalha. Bom, continuando aqui na divisão, aqui você tem todas as classes que são possíveis de você escolher e jogar. Você tem aqui o menu de carreira, onde você vai acompanhar todas as suas estatísticas e progressos e desafios. E você tem aqui as opções do jogador. Então já de cara, eu recomendo você mudar o servidor aqui pros Estados Unidos e Virginia, pra você conseguir achar a sessão de jogo mais rápido. E também, se você manjar de jogo multiplayer, que você configure aqui todas as opções de sensibilidade do controle pra você ficar mais adaptado aqui ao jogo. Pra você fazer como você preferir. Uma coisa que de cara, eu diria pra você fazer com certeza, é trocar a cor do seu ponteiro na tela. Porque o default é branco e às vezes você não consegue enxergar tão bem a sua mira em contraste com o background. Então, eu sugiro que você coloque uma outra cor. Eu coloquei a cor verde. Só pra deixar claro, aqui no menu jogo, é onde você muda a cor da sua mira. Então tá aqui, verde. Você tem ciano, roxa, azul, branco padrão, amarela. E a minha aqui, no caso, eu deixo ela com o verde. Então, pra quem quiser mudar aí, eu já recomendo fazer essa mudança, pra você não perder a noção de onde a sua mira tá. De resto, aqui você tem uma caixa diária, que você consegue abrir ela todo dia. E ganhar 500 créditos. Então tá aqui, abrindo. Você tem essas outras compras que são totalmente cosméticas. E você consegue adquirir essa grana aqui dentro do jogo. Sem precisar ter que ficar usando dinheiro de verdade. E aqui você tem os desafios diários que você pode fazer pra conseguir mais dinheiro aqui no jogo. Basicamente, essa é a divisão que tá aqui. É assim que o jogo tá dividido. Começando aqui pelo modo campanha. Cada missão que você concluir, você já vai ganhar um troféu automaticamente. Só que fora esses troféus das missões, vocês têm 4 troféus que devem ser feitos aqui no modo campanha. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Já lembrando que todos os troféus têm vídeo aqui no canal, com todas as explicações à parte, pra você focar no que você precisar. Aqui vai ser só um geralzão pra você entender o que você precisa pra platina. Então aqui no modo campanha, na história principal, na missão 1, muito provavelmente, você vai pegar o troféu Força Sinistra sem querer. Ou seja, é só eletrocutar 3 inimigos ao mesmo tempo com um droide da Aiden. Então é bem tranquilo, bem fácil. Na missão A Batalha de Endor, você vai ter a oportunidade de fazer o troféu Equilíbrio, que é matar 5 inimigos com a barragem. Na quinta tela, A Tempestade, você vai ter a oportunidade de fazer o troféu Mestre do Artifício. E o que você tem que fazer? Você tem que matar um soldado do tipo explorador com o takedown. Não é o corpo a corpo, é o takedown. Então vamos dar uma conferida aqui como é que eu fiz. E aí você dá o takedown nele aqui, ó. E por último, na décima primeira missão A Batalha de Jaku, você vai ter a oportunidade de fazer o troféu X-Wing vs Caça Thai. Que é destruir 8 naves, 8 caças Thai nessa fase. Então esse eu acho que é o único troféu que só dá pra fazer especificamente aqui. Porque só aqui você vai dirigir a nave. Não, não. Acho que eu tô falando bobagem. Acho que tem outras missões que você também dirige. Mas tem que ser no céu de Jaku. Então aqui é só você não ir pro objetivo e ficar destruindo os caças lá. Vamos dar uma conferida. Resolvidos todos os troféus da campanha, o que a gente precisa fazer agora é ir pra DLC Ressurreição. Aqui, a gente não tem nenhum troféu específico. É só a gente concluir essas três missões. Bem rápido, fácil e direto. Terminando a campanha, indo pro modo arcade, a gente tem dois troféus. Um é A Sorte Não Existe, que é simplesmente jogar uma partida de arcade. E outro é, complete o seu treinamento, que é concluir todos os cenários de batalha. Então, você tem que vir aqui nessa parte solo, cenários de batalha, lado da luz. Você tem que concluir todos esses cenários de batalha aqui. No lado da luz, você não vai ter muito problema nem dificuldade pra concluir esses cenários nos três graus. A única dificuldade que eu tive aqui, foi nesse cenário 6, que eu joguei com a Ainda Inverso. Ele é bem complicado, bem difícil, porque o tempo é bem escasso. E o último, abraça o lado sombrio, que o tempo também, você começa com 3 segundos. E o último, abraça o lado sombrio, que o tempo também, você começa com a Ainda Inverso. A gente tem um vídeo de cada modo de batalha, e se você precisar de ajuda, acredito eu que só nesses dois cenários, dê uma olhada aqui no canal, você vai conseguir entender como fazer pra conseguir concluir esses cenários de uma maneira bem tranquila. Então, o arcade é basicamente isso. E a gente tá aqui numa parte que é entendendo como o jogo funciona, a campanha, e fazendo o arcade. Vamos pro multiplayer. Eu vou falar, orientado, as classes, e depois no final, vou falar todos os troféus de miscelânea do multiplayer. Então, aqui na coleção, vamos começar com as quatro classes básicas que a gente tem. Assalto, pesado, oficial e especialista. Você vai ter um troféu específico da classe Assalto, que é nem todos erram. Que é, cinco vezes, você tem que matar três inimigos com a mesma vanguarda. Aí eu fui seguindo o mapa. Olha só, detalhe, hein? Olha o que eu fiz. Eu fiz, atirei o dardo nesse momento, atirei uma toxina atrás do carregamento, e aí dei de cara com o inimigo. Matei esse inimigo, o outro morreu agora pela toxina, e eu tive um pouco de paciência, porque eu sabia que ia aparecer alguém correndo aqui, ó. E aí, no finalzinho do tempo da vanguarda, eu consegui o troféu. Então, é isso aí. No pesado, você tem o troféu Modo Sentinela ativado, que é matar cem inimigos com o Modo Sentinela. Vamos ver vocês! Transpassador avançando para a zona de extração. Na classe oficial, você tem o troféu Uma Presença Dominante, que é você melhorar cem aliados com a carta de melhoria. E no modo especialista, você tem o troféu que é mirado. Você tem que acertar 25 tiros na cabeça. O carregamento está avançando de novo. Armas carregadas! Granada lançada! De todos esses quatro troféus aqui, que tem que ser feitos obrigatoriamente no multiplayer, o que pode te gerar um pouquinho mais de dificuldade é o troféu da classe Assalto. Os outros são só você ir jogando e com a progressão normal, você vai atingir essas metas. No multiplayer Caças Estrelares, a gente tem essas três classes aqui. Caça, Interceptador e Bombardeio. Cada uma delas tem um troféu específico. No caso do Caça, a gente tem o troféu multitarefa, que é destruir 25 naves de heróis. No interceptador, a gente tem o troféu que chama O Interceptador. No interceptador, a gente tem o troféu que chama O Interceptador. Que significa fazer 20 sequências de kills. Não é matar 20 naves seguidas. Toda vez que você mata mais de uma nave, você começa uma sequência. Então você tem que começar uma sequência 20 vezes. Ou seja, se você matar dois inimigos 20 vezes, o troféu pipoca. Se você matar mais que dois, aí a conta já melhora um pouquinho. Não fica essas 20 vezes. E na classe Bombardeio, a gente tem o troféu que é O Bombardeio. A gente tem que matar 50 inimigos usando os torpedos de prótons duplos. Essa aqui foi legal, porque eu peguei a Iá bem de longe e aí não tinha ninguém por perto. Então eu me certifiquei que ela ia ficar com muito pouca vida para o meu próton matar ela. Inclusive eu dei tiro de laser depois que eu lancei o torpedo. Só para garantir. Desses três troféus aqui, você vai ter muita dificuldade com o troféu do caça. Então esse aqui é o que vai separar os homens dos meninos. Tem um vídeo aqui no canal mostrando direitinho quais as melhores cartas estratégias para você adquirir esse troféu. Mas esse aqui realmente é casca grossa. Falando dos troféus específicos, onde você tem que jogar como herói. Nós temos três. Você tem um que é bem simples. É o faça ou não faça. Tentativa não há. Você precisa jogar com todos os heróis do jogo base. São sete do lado da luz e sete do lado sombrio. A DLC começa aqui, a partir do fim. Então, esses heróis não é que eles são DLC. Eles foram incluídos depois do jogo base. Então, para o troféu pipocar, você precisa jogar com esses heróis que eu estou passando o cursor em cima aqui agora. E aí, pode ser em qualquer modo de jogo, tá? Você tem também o troféu? Nós somos a faísca. O que você precisa fazer? Você precisa derrotar 500 inimigos jogando como herói. Também pode ser em qualquer modo de jogo. E por último, a gente tem o segundo troféu que pode complicar a sua vida nessa platina. Que é o troféu Escolha o Seu Caminho. O que você precisa fazer? No modo de jogo, heróis contra vilões. E só nesse modo de jogo, você vai conseguir fazer esse troféu. Você precisa, enquanto você for o alvo, você matar o alvo do outro time 50 vezes. Especificamente no modo ataque com caças estelares, a gente consegue o troféu, ignore seus instintos por seu próprio risco. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que destruir 25 objetivos. Bem simples. Ameaça crítica detectada. Naves de combate inimigas se aproximando. Classe V na torre. Agora eu vou falar pra vocês a respeito daqueles troféus que podem ser adquiridos em praticamente qualquer modo de jogo. O primeiro é, ataque rápido. Você precisa ser o primeiro player a matar um inimigo em qualquer partida multiplayer. Troféu, um bom trabalho. Você precisa conseguir 25 desafios em qualquer uma dessas categorias aqui. Multiplayer, soldados, heróis e caças estelares. Bem simples. Cinco modos de jogo possuem troféus. Quais são eles? Batalha. Ataque. Ataque com caças estelares. Ataque galáctico. E heróis versus vilões. Ao concluir uma vitória em cada um desses modos, você desbloqueia o troféu uma galáxia em guerra. Além de desbloquear o troféu específico por ter vencido o modo. Para finalizar a sua busca pela platina, você vai ter o terceiro troféu que vai te complicar um pouquinho na questão do tempo. Então assim, você tem um troféu por chegar ao rank 25, que é ouve um despertar. E você tem um troféu que é a força é poderosa nele, que é chegar no rank 50. O que eu recomendo para você conseguir ganhar esses troféus de rank mais rápido? Primeira coisa é o seguinte. Esquece matar inimigo. Faça, jogue pelos objetivos e upe o mais rápido possível a carta caçador de recompensas. Isso vai te ajudar muito a ganhar bastante ponto, subir de nível e ficar melhor no jogo. Outra coisa. Qual é o modo de jogo que está me dando mais XP, que mais rende o tempo versus a recompensa? No meu caso foi jogar heróis versus vilões. Também estou conseguindo muita pontuação no Supremacia da Capital, mas leva um baita tempo a partida. Aqui você consegue partidas de 10, 15 minutos e você consegue uma boa recompensa de XP. Então aqui é uma partida de extração. Uma das partidas que eu mais matei. Deve ter demorado uns 20, 25 minutos. Fiquei em terceiro e fiz cerca de 21 mil pontos. Então você precisa jogar muito aqui para conseguir fazer uma pontuação desse tipo. Não compensa. Se tiver com XP duplo, melhora. Mas aqui você vai fazer em média 7 mil, 10 mil, 11 mil, 15 mil, por aí. Então não é o melhor modo para upar. Já aqui no modo heróis contra vilões, eu nem estou jogando com Anakin. Eu estava jogando com Darth Vader. Consegui fazer aqui cerca de 23 mil pontos. Fiquei em primeiro lugar. Se você jogar com Anakin, ainda vai ser muito melhor. E peguei um final de semana de XP duplo. Então consegui fazer cerca de 40 mil aqui numa jogada só. Então eu recomendo o modo heróis versus vilões. E jogar com Anakin, que ele está overpower para você subir de rank muito rápido. Outra coisa também é aproveite os eventos semanais de XP duplo e triplo. Eu disse semanais, mas às vezes são mensais. Você tem que entrar no site e ver qual é o final de semana. O jogo avisa. E ele também marca que você está com um bônus de XP. Dessa maneira você vai conseguir subir rapidamente de nível. Sem precisar ficar com a sua platina travada. Porque falta chegar no rank 50. Não tem nenhum bug de troféu. Todos eles foram corrigidos. E eu acho que a dificuldade para essa platina aqui. Eu, de até 10, eu daria para ela uma nota 4 ou 5. Eu acho que um tempo razoável para você fazer sem pressa é um mês. Se você fizer correndo, você consegue essa platina em 15 dias. Mas jogando muito. Se você relaxar bem, você vai conseguir ela em um mês e meio. Então basicamente é isso. Eu espero que todo mundo aí consiga platinar o jogo de boa. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu falei alguma bobagem aqui. Por favor, comente. Me corrija. Ajude o canal a crescer. Curta. Compartilhe. É isso aí, galera. Boa sorte para quem for platinar e fazer 100% aqui. Fui. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta. Compartilhe. Comente. Inscreva-se. Fui. Fui. Fui.